E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sou Pedro Oliveira e no vídeo de hoje nós vamos falar de iCloud, Backup e muito mais. Se você gostou desse assunto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se não é inscrito e vamos para o vídeo. Então pessoal, vamos por parte, né? Vamos falar primeiro do iCloud e depois do Backup nos iPhones. O iCloud foi criado e anunciado no dia 6 de junho de 2011, no evento da WWDC. O sistema permite que os usuários compartilhem e-mails, contatos, marcações de calendários, documentos, fotos, vídeos e muito mais, né? Então para que serve o iCloud? O iCloud serve é um sistema que funciona nas nuvens, né? Você pega seus arquivos e você coloca nas nuvens lá para ficar seguro, né? Para ter uma segurança a mais. O problema é que é pago, né? Não é caro, mas é bem seguro, como todo sistema daí. E vale a pena. Por que eu digo que vale a pena? Porque eu tenho um iPhone 6 aqui, 64GB e com o tempo ele acaba enchendo, né? E você precisa comprar espaço. E aquelas mensagens chatas que sempre enviam para a gente, tipo... Ah, você está completando... Tem 250 semanas que você não tem um backup. Você faz um backup só que você não tem espaço no iPhone, né? Então fica chato e você acaba comprando. Quer dizer, esse iPhone aqui tem 5 anos e eu nunca fiz um backup dele. Por quê? Porque quando você compra um aparelho, a Apple só te dá 5GB lá no iCloud, né? E você precisa comprar muito mais espaço porque o sistema, ele ocupa muito espaço, né? O sistema tipo é 64GB e ele fica apenas com 58GB. Por quê? Porque todo esse... 58, 64, quase 9GB ele usa só para o sistema. Então o espaço vai acabando. Você vai tirando foto, vídeo e muito mais. E com isso o espaço vai acabando e você não tem como fazer um backup. Porque ele vai fazer o backup, só que não tem espaço e ele acaba não fazendo. E você fica sem backup nenhum no iPhone. Então você é obrigado a comprar um espaço. Você comprar um... É como funciona no caso, né? É tipo a internet. Você paga, você tem. Se você não pagar, é cortado. No caso o iCloud é o mesmo... O espaço que você pega no iCloud para fazer o backup é a mesma coisa, por exemplo. Ele te dá 5GB. Rapidinho acaba. Você não consegue fazer nenhum backup porque esse meu aqui nunca fiz backup nele. Então você precisa comprar. No caso eu comprei aqui 50GB por R$3,50 por mês. Só que já acabou. Fez apenas um backup. Aí fica te mandando mensagem que você precisa comprar mais espaço. E é bom você comprar. Por quê? Porque quando você for comprar um novo telefone você vai ter aquele backup do iPhone antigo. E isso te ajuda muito. Suas fotos e tal, né? Tudo que você tem. Seus e-mails importantes e muito mais. Tudo vai estar lá salvo. E se caso você venha perder ou se for furtado você está com seus arquivos salvos lá. É bom. Por esse lado é bom. O problema é que continua sempre. Eles te cobrando. Tipo, eu comprei 50GB até um mês. Já encheu. Agora eu comprei 200GB por R$10,90 por mês. Eu tenho que pagar isso a vida toda do R$10,90 por mês. Se eu não pagar, significa que se eu quiser fazer um backup eu não vou poder fazer mais porque eu não tenho espaço. É mais ou menos assim que funciona. Então você tem desde 50GB até 2TB. Por exemplo, 2TB está por R$34,90 por mês. Aí você paga isso por mês e você tem espaço para o resto da vida. Então é mais ou menos assim que funciona. Então é isso. Não tem mais o que falar. O iCloud é isso daí mesmo para você armazenar seus arquivos. Para você acessar na hora que você quiser. Mas tem que pagar. Certo? É assim que funciona. No caso aqui, eu fiz um backup. Eu fiz um backup aqui. Foi. Vamos mostrar aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz um backup aqui. Foi ontem. Foi o primeiro backup que eu fiz depois que eu comprei 200GB. Por quê? Porque ele fez um backup e depois falou que não tinha feito. Falou que eu não tinha feito e que eu precisava fazer. Eu acabei comprando 200GB e agora foi feito o backup. Aí você vem para você saber aonde fica o backup, aonde fica o seu iCloud. E como funciona o backup, você vem aqui no seu ID. Aí você desce embaixo de pagamento de entrega, você encontra o iCloud. Aí você clica nele. E ele vai dar um espaço. No caso aqui, eu tenho 200GB total e eu tenho 54GB já usado. Porque eu tinha uns arquivos de 29 com esse backup que ele fez. Foi para 54. Então 54, eu tenho apenas 150GB, menos 150GB livre para usar novamente para o backup. Então deve fazer o quê? Mais uns 4, 5 backups já era. Os 200GB. Mas você tem que pagar tudo isso por mês. Complicado, mas é legal. Por quê? Porque você acaba tendo espaço, né? É bom, isso é muito bom. Só que tem que pagar. Beleza aí? Então é esse o vídeo, pessoal. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreva-se no canal. E logo, logo eu trago mais vídeos falando de iPhone 11, 11 Pro, iPhone Max e muito mais. Beleza?